Olá pessoas, tudo bem? Vocês que estão aí em cima, olhar de cima para baixo para mim para quem está a ouvir só em podcast é para dizer que eu meti o ângulo da minha câmera lá em cima quase no tato, essa é a percorrinha mas teve que ser cá porque senão fica à frente do computador e hoje decidi gravar com a câmera porque sem porque eu estou num daqueles dias em que me apeteceu ter mais trabalho apeteceu ter mais trabalho do que o normal e então eu montei a câmera e agora é isso, pronto mas ela está sendo um ângulo estranho é às vezes, eu sei, às vezes dá-me a pica para fazer as coisas mas depois é meio perca-pica porque começa a pensar no quão inútil aquilo que eu estou a fazer e como tal começa a aldrabar e as coisas ficam só boas o suficiente que foi o que aconteceu claramente aqui e disse, ah, eu vou gravar com a câmera para as coisas ficarem com a qualidade e depois é meio, eu disse, Fogo, mas para quê? mas para quê? mas Fogo, isso fica assim mesmo, pronto e então a câmera está aí a 2 metros de altura e eu estou cá em baixo e pronto olá, como vocês já devem ter percebido hoje é um daqueles episódios aqui do podcast em que eu não tenho literalmente nada para dizer mas eu venho marcar ponto aqui porque eu acho que vocês é importante para vocês vocês não vivem sem isso isso é uma coisa mesmo ui, isso é uma coisa para vocês é muito importante realmente se eu faço ou se não faço pá, mas pronto mas para mim é e como tal eu venho eu venho fazer isso eu venho fazer isso vem além da câmera meti o meu microfone porque lá está com uma câmera e depois é engraçado pessoas porque é assim que é um mal drabice quando a gente começa a lhe drabar numa coisa geralmente é preciso lhe drabar a coisa a seguir porque a coisa de trás não está bem feita e depois há sempre ali um acumular de coisas mal feitas só porque a gente não quis ter o trabalho de fazer a primeira coisa bem feita ou seja, isso para dizer o quê? que como eu meti a câmera assim a 2 metros de altura tive depois que subir o microfone metro e meio para bater certo também na boca depois eu ia falar assim a olhar para baixo e seria estranho e então para meter o microfone mais alto tive que ir buscar este livro do Shakespeare que é um calhamaço que em certos países já é considerado uma arma de destruição maciça para meter o microfone aqui em cima para poder ficar à altura da minha boca eu comprei este livro do Shakespeare quando estava na universidade porque isso é do tempo em que a gente não podia ir à internet sacar os 3 poemas de Shakespeare que ia estudar naquele onletive então a gente tinha que comprar a obra completa um calhamaço desse tamanho por causa dos 3 poemas do Shakespeare que a gente ia estudar enfim mas depois apareceu na internet e olha tcharam maravilha mas como eu estava a dizer hoje é daqueles dias que eu realmente não tenho assim nada para dizer como eu estava a dizer eu não tenho nada para dizer e pá mas eu venho eu venho falar com vocês e de repente vai ser um podcast vai de 7 minutos e por que não não é? e por que não? e por que não? antes de mais pessoas vão votar isso é importante é muito importante irem votar no domingo cá nos Açores obviamente se vocês estão nos Açores no domingo há as eleições regionais portanto pá a abstenção tem sempre números estupidamente altos e é mesmo importante que as pessoas vão votar nem interessa em quem se são de uma curso se são de outra se gostam daqueles se gostam dos outros o importante é que vão votar é pá é mesmo importante que vão lá manifestar a vossa opinião eu costumo dizer pá uma coisa que me faz confusão que é vocês não deixam ninguém entrar pela vossa casa de dentro e escolher a roupa que vocês vão vestir vocês não deixam um estranho escolher qual é o carro que vocês vão comprar mas no entretanto vocês deixam a decisão de quem de quem vos vai governar nas mãos dos outros não faz sentido pá vão votar se gostam do trabalho que está a ser feito votem no partido atual se querem me doar votem no outro partido se querem mas vão votar isso é que é importante porque acho que os números de abstenção que temos cá nos Açores não se justificam não se justificam de tudo acho que é a preguiça mesmo acho que é a preguiça isso foi a minha cara de esse é o Dacrimor acho não portanto pessoas vão votar é da minha parte já fui votar a semana passada aproveitei aquele voto em mobilidade e fui votar na semana passada para ficar despachadém já cumpri o meu dever portanto já posso olhar de cima apesar de vocês estarem em cima e a estar aqui em baixo em termos de ângulo de câmara agora já posso olhar de cima para baixo para os restantes mortais porque eu já cumpri o meu dever hahaha mas já fui a semana passada por isso o meu está despachadém acho que vocês também deviam ir dito isto vocês sabem também faço parte de uma lista mas é depois num próximo episódio de falar sobretudo a experiência de campanha e de andar nesses meios etc porque acho que a intenção de partilhar partilhar isso manda-te ficar para a semana depois quando isso tudo acabar mais coisas as pessoas o que é que se tem passado eu não tenho visto notícias tenho-me mandado completamente eu digo isso todas as semanas até parece que eu nunca vejo notícias mas há semanas em que como eu disse no último podcast em que uma pessoa vai apanhando as coisas vai lendo uns títulos vai conversando com as pessoas vai vendo um bocadinho de uma notícia aqui vai recebendo no telemóvel outra coisa ali e uma pessoa chega ali à conclusão ao plano geral do que se está a passar esta semana não esta semana foi mesmo completamente a leste foi sempre numa correria de um lado para o outro portanto provavelmente rebentou uma garra num sítio qualquer e eu não sei o que eu sei é que os números da Covid andam assim completamente estúpidos os números andam a aumentar imensamente 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 muito 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 o que é bastante assustador tipo números os maiores de sempre desde que isso tudo começou historicamente historicamente as segundas vagas das pandemias são sempre piores do que as primeiras historicamente neste caso eu tinha esperança que não fosse assim porque enfim somos bastante mais informados hoje do que éramos na idade média não do que quando a peste negra a gripe espanhola uma coisa assim no princípio do século XX não sei a gripe espanhola e estava a esperar olha quando surgiu a Covid no princípio ninguém sabia como é que funcionava o vírus ninguém sabia como é que se transmitia não sabia totalmente era tudo muito muito incerto os números subiam mas ninguém sabia o que fazer não sei o que nessa segunda fase a partir das pessoas já sabem a máscara as mãos já sabem como é que se transmite já sabem o quão contagio os é já sabem como é que as coisas são é pá mas as coisas não entretanto dispararam acho que ontem ou antes de ontem foi o maior número de sempre acho que tipo 3 mil casos em Portugal e hoje hoje ou ontem nem sei acho que foi o maior número de mortos eu já não via tantos desde abril e lá o que é que é pá e é assustador e é assustador é sabíamos todos que havia uma segunda vaga estava prevista desde o princípio mas não estava à espera que fosse assim tão violenta e tão rápida como está como está a ser pá as coisas obviamente vão chegando cá aos assuros acho que apesar de tudo estamos a tentar manter as coisas controladas o fato de sermos ilhas está-nos a dar alguma vantagem também foram montados bastante um sistema bastante de grande filtragem de quem vem de fora não é? a gente apanha muitos casos de pessoas à chegada e ao sexto dia e tal que enfim que são pessoas que vêm para cá mas que não andam a circular porque são apanhadas à entrada e isso também ajuda bastante e o que nos permite ter aqui mais ou menos uma zona segura dentro do possível aqui nos assuros por enquanto não é? pá mas não está fácil as coisas já já estão a passar daquele número como é que eu te explicar essa coisa da Covid já está a passar daquele conceito entre aspas abstrato não é? daqueles números tipo 2000 não 10 mil em Itália ei caramba 12 mil não sei onde ei caramba não sei um milhão dos Estados Unidos ei caramba pronto e são números assim números muito grandes mas longe pá quando as coisas começam a ser tipo é pá sabes quem é o prêmio do João não sei o que ah sei sei é pá esse gajo é positivo no outro dia quando as coisas começam a ser com pessoas que nós conhecemos ou com pessoas que conhecemos quem conheça aí a coisa começa a tornar-se mais real e aí a gente já diz ah isso nunca teve piada mas agora tem ainda menos acho que é bastante assustador portanto nesta fase que estamos agora e que e que e que é um bocadinho receoso obviamente as coisas estão estão enfim parece que o ser que está a apertar vamos vamos continuar a tentar que que a gente consiga manter isso o máximo possível fora aqui da região enfim é isso mas depois não entretanto não entretanto estava a vi por acaso ontem a vi até para aqui dizer que não vejo as notícias não sei o que mais mas como a gente fez ontem os presidentes da junta depois estávamos a comentar isso depois temos por exemplo o Ventura o André Ventura e esse pessoal que vem para aí depois mandaram-me o link lá nos presidentes da junta do gajo para aí o André Ventura do Chega o gajo vem de Lisboa do sítio que é só o sítio do maior fundo de contagem literalmente do país inteiro e o homem vem para aí e está a fazer campanha a dar sem máscara não é a dar apertos de mão e a braços e a tocar em pessoas e a falar-lhes a engostar da cara e coisas assim o gajo não tem o teste do sexto dia obviamente que não e eu estava a ver aquilo estava a pensar fogo e sim isso é uma falta de respeito pelos ossurionos e pelas pessoas que vivem cá não foi só ele o gajo do CDS também o que veio de fora ou seja o pessoal que vem de Lisboa nós cá fazemos um esforço enorme para mantermos as coisas controladas e vem gás de começo de Ventura para aí fora de Lisboa dá abraços e beijos em toda a gente assim e um gajo chega a ser fogo mas isso não é normal mas isso não credo isso enfim acho que isso é a prova daquele factura da sociopatia lá do Ventura que é ele que vem de lá para cá sabe que isso cá está controlado ele se sente seguro em cumprimentar as pessoas mas ele está se pouco a brifar se ele passa as coisas para as pessoas a preocupação dele é que ninguém vai passar para ele vocês estão a perceber por isso é que ele anda para aí aos abraços e aos beijos ele e os outros que venham que tenham vindo de fora também fazer a campanha nesses moldes sem máscaras ia dar apertos de mãos e não sei o que enfim eu vi aqui e estava a me arrepiar tudo só pensava agora para mim se esse gajo me visse na rua se estendesse a mão sorria e fazia-lhe assim um que te vê lá lá e da amiga não te vê de quando queres de lado nenhum enfim e pronto pessoas e é isso basicamente é isso que eu tenho para dizer e já eu estava a contar a falar 7 minutos já vão em 12 já está muito bom e já está excelente entretanto está solinho já viram uma coisa bonita solinho a gente já está naquela fase do one em que já faz um bocadinho de frio mas ainda faz solo é como se o veste o casaco fica cheio de calúter o casaco fica cheio de frio em que às 7h45 está solo para caramba às 7h46 está uma tempestade e depois às 7h47 está outra vez solo e a pessoa não sabe o que é que há de vestir mas pronto mas está-se bem olha gente eu não vou encher mais choriço eu estou aqui a pensar há 3 minutos já tão pouco mas a verdade é que se não tem nada para dizer é porque há cada evento olha fiquem bem primeiro está bom levei mais tempo a montar a câmera do que a falar e o livro do Shakespeare e o caramba mas olha mais vale pouco e bom do que muito e menos bom nesse caso foi pouco e menos bom mas olha não pode ser sempre não pode ser bom tudo esta semana vá fiquem bem pessoas vão votar repito votar é muito importante vão lá vão lá manifestar a vossa opinião qualquer que ela seja até a semana tchau tchau tchau